Música Quando eu cheguei aqui, eu não conseguia nem trocar de roupa, sozinha. Ainda fazendo academia, eu comecei a sentir dores que eu não tinha. O Momento Saúde de hoje vai falar sobre um problema, um incômodo que a gente costuma atribuir geralmente às pessoas idosas, né? Às pessoas com mais idade. Mas será que é bem isso? Nós vamos falar sobre artritis e artroses. Para isso, nós procuramos a doutora Sinira Soledade, na clínica dela, que nos recebeu. Muito obrigada por receber a nossa equipe, doutora Sinira. Obrigada. Doutora Sinira, existe diferença entre artrite e artrose? O que são? Sim, sim. São duas coisas diferentes, né? A artrose, hoje em dia a gente nem chama mais de artrose. O nome correto da artrose hoje é osteoartrite. A osteoartrite é uma patologia muito prevalente na população. Quase todos teremos algum grau de osteoartrite, né? Que é como se fosse uma degeneração da articulação. Assim como nossa pele muda com envelhecimento, nosso cabelo, a articulação e a cartilagem, elas também mudam. Só que em algumas pessoas, essa mudança é mais pronunciada do que em outras pessoas. Então, essa alteração, esse envelhecimento da articulação, às vezes ele é um pouquinho mais agressivo. E aí vira uma osteoartrite. A osteoartrite tem um componente interessante, que é familiar. Então, se na sua família alguém tem osteoartrite, a sua chance de ter uma osteoartrite é maior do que a população em geral. Então, é genético. A artrite, que já não é mais osteoartrite. A osteoartrite. Não existe mais a artrite, então. Não, a artrite existe. Vamos falar dela ainda. Então, a osteoartrite é essa patologia um pouco mais, digamos, de evolução lenta, né? Que tem uma degeneraçãozinha da articulação e que tem uma importância, influência da sua genética grande, tá? Já a artrite. O que é que é a artrite? A artrite em si, ela pura, esse nomezinho puro, não é uma doença. Ele é um sinal ou sintoma. O que é que é a artrite? É quando você olha para uma articulação e ela está quente, inchada, vermelha. Isso é uma artrite. Agora, a artrite, ela pode aparecer em diversas doenças, em diversas doenças reumatológicas. Então, a artrite, ela pode fazer parte, por exemplo, de uma artrite reumatoide, uma artrite psoriásica ou de uma doença chamada lúpus, por exemplo. Então, os pacientes com lúpus podem ter artrite. Então, a artrite é um sintoma, um sinal que pode ocorrer em diversas doenças reumatológicas. Em geral, na maior parte das vezes, quando você tem uma artrite exuberante, a gente está falando aí de uma doença reumatológica autoimune. Mas, por exemplo, tem uma outra doença reumatológica que não é autoimune, que você pode ter uma artrite, que é essa junta vermelha, inchada, dolorosa, que é a gota, por exemplo. A gota é uma artrite, apresenta uma artrite como sintoma bem dolorosa e esse, por exemplo, acomete mais um homem. Então, um homem de meia idade com uma artrite, uma articulação bem dolorosa, ele tem um diagnóstico de gota. A artrite é apenas a apresentação. Então, a artrite tem várias vertentes e a artrose e a artrite, elas fazem parte de um outro grupo, maior ainda, que seria o reumatismo ou não tem nada a ver? O reumatismo é uma palavra bem ampla. Reumatismo, tem um reumatismo. Quem tem reumatismo pode ter vários tipos de doença. Pode ter osteoartrite, pode ter algumas doenças que apresentam artrite. Então, quem tem reumatismo pode ter uma doença autoimune, que aí tem artrite reumatóide, artrite psoriasica, lúpus, vasculites, várias doenças imunológicas, ou pode ter uma osteoartrite, que é aquela doença que eu falei, que ela é um pouco mais indolente, que ela é muito prevalente na população, quase todo mundo tem, né? Mas o que varia aí é o grau de apresentação. Quem tem um pouquinho mais, quem tem um pouquinho menos, né? Lá para os seus 70, 80 anos, todo mundo vai ter um pouquinho de osteoartrite, né? Tá. Bom, doutora, a gente vai fazer um intervalo agora, mas depois a gente volta para falar, para saber quais são as limitações de tudo isso que a senhora falou aí até agora, tá bom? A gente já volta. Bom, estamos no segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre artrites, artroses, reumatismo. Doutora Sinira, o que é que causa uma artrite, por exemplo? Tá. Então, a artrite, ela pode ter diversas causas. Uma causa muito comum é uma doença autoimune, né? Como artrite reumatóide, lúpus, artrite psoriásica, por exemplo. Agora, o paciente sempre me pergunta, o que é que é uma doença autoimune, doutora Sinira? Ou ele me pergunta assim, eu tenho um reumatismo no sangue, né? Então, como é que eu explico para o paciente o que é que é uma doença autoimune? Nós temos um sistema imunológico. A função do sistema imunológico é defender a gente, as pessoas de micróbios, né? Podem ser bactérias, vírus, fumo. Então, eles estão lá de prontidão para defender a gente caso tenha algum agente invasor externo. É como se fosse uma polícia, né? Aquela polícia, de vez em quando, eu falo que na doença autoimune, a polícia, ela fica um pouco agressiva. É como se ela estivesse um pouco desorientada. E em vez dele ir atrás do agente externo, da bactéria, do fungo, ele acaba atacando o cidadão comum. Então, ele pega as suas próprias, ele pode atacar as suas próprias articulações ou os outros órgãos. Então, a doença autoimune é isso. É quando o seu sistema imunológico, né? Ele acaba atacando você mesmo. Algumas partes do seu corpo. E a articulação pode ser uma dessas partes. E muitas vezes, quando o sistema imunológico chega e agride aquela articulação, você tem uma inflamação, que é uma artrite, né? Quando aquela inflamação está bem aguda, o paciente vai queixar de dor para movimentar a articulação, dor importante. Vai queixar de aumento de volume da articulação, inchaço. Muitas vezes vai ficar vermelhinho e quente. Isso é uma artrite. Ainda fazendo academia, eu comecei a sentir dores que eu não tinha. No braço, no pescoço, no pé, na perna. É o meu lado esquerdo, que a gente sempre brinca, é bem forte. Tomava aqueles remédios que a gente toma para a dor, anti-inflamatório, mas era uma coisa que não passava. Até a caminhada, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gostava muito, não dava. O alongamento não resolvia. Aí eu comecei a procurar médicos, né? Mas nunca fui incapaz de nada. Dirigia, nós não tínhamos direção automática, a gente não tinha nem celular, lembra? Então, os três filhos, trabalhava, corria o dia inteiro. Mas com dor. E aí, por volta dos 50, é que eu comecei o primeiro tratamento para artrite. Começou com problemas gástricos. Muito diarreia, muito enjoo, muito mal-estar. Depois, muita dor na nuca. Eu comecei a inchar. Eu não conseguia equilibrar, eu ia andar, eu tinha que me escorar em alguma coisa. Neurologista, quis até me fazer uma cirurgia de, na cervical, colocar quatro próteses. A doutora Simira não permitiu. Ainda bem. Primeiro, eu fui no gastro. Do gastro, eu fui para o neurologista, neurologista clínico geral. Fui para reumato, fui para geriatra. Enfim, eu corri um monte de médicos. Por fim, eu fui a um médico, nem fui, ele foi lá em casa, porque era meu amigo e mora no meu prédio. Era da Unicamp, ele foi em casa, quando viu que eu não estava bem, começou a pesquisar. No fim, ele encaminhou para... infecto. Aí o infecto falou, não é comigo, vou encaminhar para minha cunhada e aqui estou. é a doutora Simira. E as limitações que a artrite pode trazer para a pessoa? São diferentes? Para cada pessoa é diferente? Depende da articulação que foi acometida e do tipo de artrite. Tem artrites que acometem muitas articulações. geralmente as artrites tem como causa doença autoimune. Elas precisam realmente de um acompanhamento muito especial de perto, de seguimento, de exames. E existem medicações hoje em dia que tratam essas artrites e que o paciente tem uma qualidade de vida muito boa. Uma coisa importante de fazer o tratamento dessas artrites de doenças reumatológicas, autoimunes, é porque você evita, por exemplo, que aquela articulação perca a função. Então, com o tratamento você evita que deformidades, né? O tratamento faz com que o paciente tenha qualidade de vida boa e que aquela articulação ela seja preservada. Se por um acaso o paciente tem uma artrite de uma doença autoimune e não se trata e não busca o tratamento, ele tem grande chance de perder a mobilidade daquela articulação e também de viver com dor. e ele não precisa beber com dor porque o tratamento está disponível. As artrites que tem como causa doença imunológica, como uma artrite reumatóide, por exemplo, que a gente vê bastante, o governo atualmente fornece essa medicação gratuitamente. Então, realmente o paciente precisa procurar o médico, em geral o reumatologista que é o mais habilitado para o tratamento dessas doenças imunológicas de artrite e o reumatologista ele pode prescrever as medicações e essas medicações estão disponíveis gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Então, é muito importante que o paciente com essas artrites, com essas articulações inchadas, vermelhas, procure atendimento médico. Quando eu cheguei aqui, eu não conseguia nem trocar de roupa sozinha. Ela me ajudou assim demais, ela me botou em pé de novo. se eu tenho alguma qualidade de vida hoje, foi ao tratamento que ela fez comigo. Dois anos. Foi em março de 16. Eu tenho artrite psoriática. Por volta dos 45 anos, eu comecei a ter dores, dores e dores. Comecei procurando ortopedista, que não resolvia. Aí eu tive alguns gânglios embaixo do braço e o meu ginecologista me encaminhou para um reumato. Foi aí que eu comecei o tratamento. Eu tive um diagnóstico de artrite. Mas, diagnóstico de artrite psoriática, quem me deu foi a doutora Sinira. Eu resumo a minha vida assim. AC e DC, minha vida com artrite. Antes da Sinira e depois da Sinira. porque eu fiz muitos tratamentos, eu tive problemas sérios, eu fui parar em hospital com taquicardia. Enfim, passei muito mal. E aqui, nesses 10 anos, eu estou com a artrite bem controlada. Ela vê a gente de uma forma muito ampla, não só com artrite. é muito dedicada, é uma consulta demorada, ela não tem pressa. No tratamento, fisioterapia também faz parte do tratamento? Sim, a gente faz um tratamento com a medicação e faz uma orientação de exercícios e fisioterapia. Fisioterapia, ela ajuda a corrigir essa funcionalidade que é provocada por esses agentes inflamatórios que ali são criados. E no caso da artrose, artrose é um processo de desgaste provocado de uma forma geral pelos movimentos e posições que o paciente adota ao longo da vida. Só que com o envelhecimento normal e natural, essa condição da articulação começa a ficar bloqueada. Então, essa restrição começa a provocar uma irritação maior e dor no paciente. Essa dor, ela é uma dor de natureza mecânica. Ela está associada ao movimento de posição. No Brasil, hoje, existe aproximadamente 15 milhões de pessoas com a artrose e com o crescimento nos últimos 3 anos de mais de 23%. Então, o país, nós estamos vivendo mais. Então, a artrose tende a aumentar com o envelhecimento da população. Mas tem tratamento e se esse paciente seguir um caminho correto, ele vai ficar livre dessas dores e ter uma qualidade de vida muito importante. E mais ainda, a artrose, ela pode gerar uma incapacidade. Incapacidade funcional e idade avançada pode levar à depressão. Isso, a gente tem que ficar livre. Uma coisa importante é a gente diferenciar, então, essas artrites de doenças autoimunes da osteoartrite ou artrose, que é aquela que quase todo mundo vai ter. Que é aquela dorzinha, aquele incomodozinho que a gente tem na mão ou, às vezes, no joelho, com uma certa dificuldade para caminhar depois de um tempo, que a gente vê mais nas pessoas mais idosas. A osteoartrite, a gente vê mais num grupo faixa etária um pouco mais idoso, porque está relacionado a um desgaste daquela articulação. para essa daí, a gente tem outros tipos de tratamento. Primeiro, tem algumas coisas na área de prevenção que a gente pode fazer. Então, evitar ganho de peso, principalmente para as articulações que a gente chama de articulações de carga, como o joelho, por exemplo. Então, se você já tem uma tendência a ter uma osteoartrite, uma artrose e ganha muito peso, você vai trazer uma carga de necessária para aquela articulação. Então, tem que controlar o peso. a atividade física também é bem importante, porque você tem que manter aquela musculatura, os tendões, tudo preservado, forte, para que essa articulação fique protegida. Eu faço alongamento todas as noites, eu faço RPG uma vez por semana, que é o alongamento que me ajuda muito e faço caminhada mais curta, mas ainda faço. Uma articulação que a musculatura está hipotônica, está flácida, é uma articulação mais desprotegida também. Então, atividade física balanceada, com fortalecimento da musculatura, alongamento, também é muito importante para a prevenção da osteoartrite. Atividade física sempre, em tudo. A gente já volta. Este é o Momento Saúde, terceiro e último bloco. Nós estamos falando sobre artritis e artroses com a reumatologista Sinira Soledade. Doutora, nós encerramos o outro bloco falando que a atividade física é uma boa precaução, um modo de prevenir, mas aí tem uma contrapartida. Eu queria fazer uma pergunta. Um jogador de futebol, a gente vive vendo jogador de futebol com problemas no joelho, fica meses afastado, muitos nem vão para a Copa por causa disso. Qual é a explicação? Na verdade, o exercício físico é benéfico quando ele é feito de uma forma equilibrada, uma dose adequada. O que acontece com um jogador de futebol? Ele é um atleta de alta performance. Então, ele tem um uso muito grande daquela articulação e em situações, muitas vezes, de trauma. Tem um esbarrão, tem uma queda. Então, aquela articulação é uma articulação que sofre pelo uso em excesso. Então, o uso em excesso de uma articulação em atletas de ponta, por exemplo, como alguém que faz ginástica olímpica, alguém que corre maratonas, então, é um uso demasiado ligado da articulação também pode levar a uma osteoartrite mais precoce. Então, um jogador de futebol, ele tem que ter uma preparação muscular para que aquela articulação não tenha nenhum dano durante a prática profissional dele. Mas, se ele tiver lesão ligamentar, traumas, ele tem uma chance maior do que a população normal de desenvolver uma osteoartrite daquele joelho no futuro. Essa pergunta é a seguinte, se ele vai desenvolver alguma coisa, então, ele tem uma chance maior. Ele tem que fazer justamente um preparo adequado do corpo dele para aguentar aquela sobrecarga de atividade que ele tem no joelho. O atleta, ele precisa de um atendimento mais especializado. Ele precisa, sim, da fisioterapia avançada. Então, é importante que ele faça uma avaliação para corrigir toda e qualquer disfunção que existe ali naquela articulação. Porque ele é uma pessoa que exige daquela articulação um desempenho maior. Se ele não corrigir de uma forma eficaz, correta, essa disfunção, ele poderá desenvolver a volta das dores. Quais são os medicamentos que são infiltrados no joelho? Como que é feito esse tratamento? Alguns, alguns são infiltrados. Na verdade, é assim, para a população de uma forma geral, a gente tenta inicialmente tratar somente com medicação via oral. Então, a recomendação em geral é algumas medicações via oral, o exercício físico acompanhado, desenhado para aquele paciente, observando as limitações dele, o que o exercício físico pode trazer de benefício para o paciente. Então, começamos assim. Em alguns casos de artrose, de osteoartrite, mais avançados, aí quando o remédio via oral não está funcionando adequadamente ou o paciente tem contraindicações para a medicação via oral, você pode fazer um procedimento de infiltração intraarticular. Então, existem diversos tipos de medicamento que você pode fazer a aplicação intraarticular. Alguns deles, para uma melhora mais imediata, em quadro agudo, que às vezes tem acúmulo de líquido naquele joelho, está muito doloroso, e outros que são medicamentos para um tratamento mais crônico, que tem uma duração um pouquinho maior de 6 a 12 meses, que ajudam a aliviar os sintomas daquela osteoartrite. Bom, nós começamos o programa falando que a gente atribui artrite, artrose, reumatismo às pessoas de idade, aos idosos, mas a gente sabe, lendo um pouco sobre o assunto, que criança também pode ter, não é? Então, a criança, em geral, o que eles têm são artrites, ou seja, a doença na infância está mais vinculada àqueles quadros autoimunes que eu falei, que quando o sistema imunológico não está funcionando muito bem. Então, para a criança, os quadros de artrite em geral são secundários a problemas imunológicos. Aí, já o adulto jovem, a gente pega ali a faixa de 20, 30 anos, é onde também a gente vê o início de algumas patologias autoimunes, imunológicas. E é importante também que quando você tem uma lesão faça essa correção total para que você não desenvolva em função dessa dor que você sentiu uma artrose precoce. De uma forma geral, a artrose ela atinge as pessoas idosas, mas já começam a aparecer a medida de 40 anos de idade se você não faz um tratamento correto. É aquela dorzinha que você tem no joelho, que você tem no quadril, só que está dentro do seu controle, mas você não deve se comportar dessa forma, você tem que buscar ajuda para você corrigir aquela disfunção, porque senão ela evolui de forma silenciosa. A parte da osteoartrite, que é mais aquele desgaste, quase todo mundo vai ter um pouquinho, em geral a gente começa a ver a partir dos 45, 50 anos, alguma queixa. e aí lá para os 70, 80, quase todo mundo tem. Não vai ter jeito. Um pouquinho tem, pelo menos um pouquinho tem. Bom, doutora, a gente queria agradecer a sua atenção com a gente aqui, muito obrigada, viu? Agradeço a presença e espero ter passado informações úteis aí para hoje. Com certeza passou. Obrigada por ter ficado com a gente, esse foi o Momento Saúde que falou sobre artrites e artroses. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti